Música Enquanto nós apresentamos propostas possíveis de realizar Música Eles ficam brigando e desperdiçando o teu tempo Com ataques que não resolvem os problemas de nossa cidade É hora de trocar essa política do ódio Pelo amor que vai transformar Porto Alegre Vem com a gente, vota com o teu coração Vota meia-cinco Música Música